Esse fato evidenciou a necessidade de termos uma emenda constitucional, nos modos dessa concebida por Jarbas Vasconcelos, para esclarecer definitivamente a consequência de um julgamento condenatório em matéria criminal ou improbidade administrativa, que tenha como consequência a perda de direitos políticos e a cassação de mandato. Porque o texto da Constituição dá margem a alguma ambiguidade, é preciso esclarecer essa amiguidade, daí ser muito oportuno votarmos a emenda Jarbas Vasconcelos.